E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai começar aqui a terceira aula de Biologia que eu tava devendo pra vocês. A gente vai falar dessa vez sobre o princípio da vida. Cara, esse assunto aqui é muito da hora. Vamos lá. A gente inicia aqui com uma pergunta, né? Qual é a origem da vida? Do lado esquerdo a gente tem um Big Bang. Do lado direito a gente tem aqui um macaco. Tá chupando picolé, mas deixa ele. Isso é questão pessoal do macaco aí. E aí, na sua opinião, qual o princípio da vida? Big Bang ou macaco? Macaco ou Big Bang? Hoje, no domingo, espetáculo lá. Conseguiu aí chegar a sua conclusão? Macaco ou Big Bang? Pois é, meu amigo. Nenhum dos dois. Macaco, é só o macaco. Tá chupando picolé de boa, tá melhor do que a gente. E o Big Bang é o princípio do universo. Não tem nada a ver com o princípio da vida. Então, pra poder a gente chegar no princípio da vida, a gente começa em uma linha histórica. A gente começa a ver, no caso, as hipóteses da biogênese. A gente já falou sobre hipótese. Existe uma diferença muito grande entre hipótese e teoria. Uma hipótese é algo proposto, mas sem muitos fundamentos. Por exemplo, o meu liquidificador parou de funcionar. Qual foi o motivo dele ter parado de funcionar? Ah, sei lá, deve ter queimado. Mas eu não tenho nenhuma hipótese, eu não tenho nenhuma prova que corrobore com isso. Eu não testei. E o que seria uma teoria? Uma teoria, eu acho que ele queimou. Então, eu vou, ligo ele em outra tomada, pra ver se ele funciona. O cheiro, pra ver se ele tem cheiro de queimado. Aí, se ele tiver cheiro de queimado e botar em outra tomada e ele não ligar, pode ser que esteja certo. Então, tem várias coisas que corroboram pra que ele esteja certo. E isso torna isso uma teoria. Vamos dar continuidade. A gente vai começar aqui sobre a hipótese da biogênese. A geração espontânea. As características gerais são Origem não biológica da vida, ou seja, não ser vivo que vai gerar o de ser vivo. Coisas não vivas possuem um princípio vital. Tem algo nele ali que dá ele o poder de criar vida. Isso é um objeto. E a ausência de metodologia científica nos testes. Os testes vão ser feitos sem nenhuma metodologia científica. Não tem nada pra avaliar direito. E isso a galera acreditava de uma forma tão intensa que existiam receitas para se criar animais. Por exemplo, aqui é a receita de rato. A gente pega aqui uma camisa, mas a camisa tem que estar fedendo. Aqui é a camisa de catinho de suor, de crossfiteiro. A gente pega trigo, tá ali o rapaz ali colhendo trigo. Junta, deixa no quarto escuro e vai surgir o ratinho. As pessoas acreditavam nisso. De fato, assim, com certeza, com firmeza. Por mais que não faça sentido pra gente. Até que veio aqui o biólogo Francesco Redi. Italiano, tal. Esse carinha aí. E esse aqui foi o experimento de Francesco Redi. A gente deve... Vocês devem ter visto isso aqui em algum livro de dados na escola de vocês e tal. Vocês vão lembrar desse experimento. Aqui no frasco 1 a gente tem um bife. Tapadinho e tal, isolado ali pra não criar nenhum bichinho. No frasco 2, ele pegou a boca do frasco e cobriu com a gase. Né? Deixou o bife lá. E no frasco 3 ele deixou aberto. Ele deixou rolar, deixou um timer lá. Deixou uns dias. Aí o frasco 1 que tava com a gase. As lavas... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pegar a canetinha. As lavas começaram a ficar depositadas aqui, ó. Em cima da gase. Por quê? A mosca não conseguia entrar pra chegar aqui. E ela aí soltava os ovinhos dela aqui em cima. E as mosquinhas começavam a nascer aqui, as gases. Já isso aqui não, ó. A entrada tava livre pra mosca colocar os ovos dela direto no bife. E os filhotinhos da mosca ali, ó. As lavas. As lavas da mosca nasciam na carne. Então ele disse que chegou à conclusão de que a vida não sui do nada, mas sim de outros animais que depositam suas ovos, que se reproduzem em cima, que eles precisam ter um contato. Que aquilo ali não vai surgir do nada. Aqui o fracasso de Redi foi a invenção do microscópio. Por quê? Que quando inventaram o microscópio, descobriram as bactérias. Aí, explica aí, Redi. Onde é que tá aí, ó. A tua teoria aí. Mostra aí, ó. Cheio de bactérias, cheio de vida, surgindo do nada. Otário. Cloroquina é vida, pô. Aí, né. A galera era muito cética. A galera era muito teimosa. Acreditava que o cloroquina curava com a vida. A galera acreditava em várias coisas. Entendeu? É, aqui, ó. Falta de resposta para a reprodução dos micro-organismos. E a religiosidade. Isso aqui. Religiosidade. Pra essa galera, era um fator importantíssimo. Por quê? Porque se você disser que a vida só surge a partir de outro ser vivo, Isso entraria em conflito com a fé deles de que os seres vivos brotam do nada porque Deus quer, porque Deus criou. Ah, não. Brotou do nada ali porque Deus tá criando, assim. Eles acreditavam nisso. Eles falavam assim, com força. Até que veio aqui, ó. O padre John Nixon. Ele veio pra apoiar, pra dizer que realmente a vida só surge do nada. Ele com essa cara de quenga dele. Ele disse, não, a vida só surge do nada. Eu vou provar. Aí ele fez o seguinte, ele pegou aqui um frasco, um caldo nutritivo, que é um caldo nutritivo. É um caldo com nutrientes ali, um caldo de carne, um caldo de arroz, um caldo de alguma coisa. Aí ele deu uma esquentadinha safada, uma esquentadinha bem forreca, né. Aqui no frasco 1. E deixou esfriar. Ele não deixou ferver mesmo, isso é uma esquentadinha forreca, bem forreca. Aí deixou esfriar. Quando ele deixou esfriar, deu um time, surgiram colônias de bactérias. Aí, olha aí, tá vendo? A vida só surge do nada. Tá tudo certo, tudo resolvido, e é nóis. Só que surgiu esse outro carinha aqui, que era o fisiologista. O Lázaro Spalanzani. Oh, rapaz, acho que o pai dele não gostava muito dele, não. Deu o nome desse bactinho aqui. Sem dúvida. Aqui, qual foi que ele fez? Qual foi a diferença? Ele botou pra atorar. Ele deixou ferver, ele botou fogo aqui, ó. Altíssimas temperaturas, botou pra atorar. Deixou ferver mesmo, pá. Deixou um dia, nada. Passou uma semana, nada. Aí o que a galera diz? A galera, não, pô. Cloroquina, cloroquina. Acusaram ele de fazer o experimento errado. Aqui, ó. Destruiu o elemento vital. Não funcionou. Porque ele, sei lá, quer fazer oposição ao governo. Aí, me dá desculpa. Disseram que ele destruiu o elemento vital da substância. Porque eles acreditavam que isso... As coisas possuem o elemento vital. Que as pedras possuem o elemento vital. Que a terra, que o pano, que tudo possui o elemento vital. E que se você tostar o negócio, destrói o elemento vital. E veio o Luiz Pastê. Que é esse tiozinho aqui que tem essa cara de quem tá sentindo cheiro de pum. Sabe? Quando você passa ali, no banheiro da integração, tá aquele cheirinho delicioso. Né? De bosta podre. Pronto. Ele tá sempre com essa cara. Luiz Pastê. Ele, gente, é um dos caras mais importantes que tem, assim, pra os avanços da biologia. Ele, no caso, ele era um francês, químico, bacteriologista. E ele foi lá e falou, não. Eu vou provar que não existe princípio vital de nada. Eu vou fazer um experimento massa aqui agora. E o experimento de Luiz Pastê foi o seguinte. Ele pegou esse frasco aqui. Que tem esse bico. Que chama-se de bico de cisne. Que é esse bico aqui, assim, ó. Com esse formato. Eles, no caso, eles pegam esse frasco aqui, esquentam a ponta. E vão esticando, 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 esticando. E fazem esse formato aqui. Formato de S. Esse formato aqui é muito importante. Por quê? A ideia do experimento dele é o seguinte. Ele vai colocar o princípio vital aqui. Como vocês veem que tem. E ele vai... Eita, pô. Eu mexi pro outro lado errado. E ele vai tacar fogo. Quando ele tacar fogo. O caldo nutritivo vai começar a ferver. E vai começar a evaporar. Aí a água vem pra cá. As gotículas de água vão começar a ficar presas aqui, ó. Vão vir aqui, né. Precipita aqui. Escorre. E fica aqui, ó. As gotículas de água. Aí quando as bactérias virem e for entrar por aqui. Elas vão ficar empossadas aqui. Não conseguem subir. E não conseguem chegar ao caldo nutritivo, consequentemente. Aí ferveu. Deixou um paime. E disse, ó. Não surgiu nada. Aí a galera assim, epa. Destruiu o princípio vital, cara. Destruiu o princípio vital. Tá tudo errado. Não sei o que. Esquerdista. Marxista. Não sei o que. Destruiu o princípio vital. E calma, peraí. Também não é assim não. Ele foi lá e quebrou o gargalo. Quando ele quebrou o gargalo, ó. Um mó de bactéria começou a surgir. Virado uma desgraça aí. A bactéria. E com isso ele provou que. Não existe. Princípio vital algum. Que a vida não surge do nada. Ela surge a partir do contato. Com outros seres vivos que vão se reproduzir. Que um ser vivo vai gerar o outro. Esse gif aqui é massa. Porque lá no fundo da velha cai, ó. Puf. A vela. Pronto. Agora surge. Uma prova definitiva da teoria da biogênese. Todo ser vivo possui uma origem biológica. E muito além, Pasteur. Ele. Com esse experimento dele. Ele ensinou as pessoas o que a gente chama hoje em dia de pasteurização. Esse nome vem do nome dele, né. Que é o que. Que você conseguia levar a certos nutrientes. A uma certa temperatura. E isso. Tornar eles, digamos assim, livres de organismos. Livres de micro-organismos. Livres de bactérias. Livres de vírus. Livres de fungos. Porque até a partir de certa temperatura, esses organismos não sobrevivem, né. E esses experimentos dele começaram a ser usados na medicina. E a galera começou a fazer uso disso em várias áreas. Porque, tipo, na época você ia fazer uma cirurgia. Você morria da infecção. Da remoncerbosa do médico. Dos utensílios sujos, mal limpos e tal. Aí, com isso, mudou também a medicina, né. Mas, bem. Que bom. Surgiu a biogênese. Tudo resolvido. Vamos todo mundo pra casa, né. Encerrar a aula. Não. Também não é assim, não. Surge agora uma nova dúvida. Como assim? Se todo ser vivo possui uma origem biológica, quem foi o primeiro ser vivo? É que nem aquele negócio que quem veio primeiro é galinha ou ovo. Um dia a gente vai conversar sobre isso. Mas, enfim. Se todo ser vivo foi gerado por outro ser vivo, quem foi o primeiro ser vivo? E a galera endoidou com isso. E pirou o cabeção. Então, começaram a surgir hipóteses. Novamente a gente chegou com aquela palavra. Hipótese. Quer dizer que a pessoa que disse isso, que gritou isso aí, ela não tinha uma prova. Ela não tinha muita coisa que corroborasse. Que era só uma ideia. Então, a hipótese da panspermia cósmica. Só que tem um problema com essa hipótese. O principal problema é que ela não explica a origem da vida. Ela só direciona pra outro lugar. Tipo, ah, vai, sei lá, vai do espaço. Vem voando aí a vida. Chegou aqui. Chegou que nem a Marina chega na época de eleição, né. Marina só chega... Ela brota, se descongela ela, pronto. É isso aqui. A hipótese da panspermia cósmica. Surgiu. Veio de outro canto. Sei não. Tá aqui, ó. E outra coisa. Como que um organismo sobreviveu à radiação, temperatura e ao impacto do meteoro trazendo a vida pra Terra? Fica complicado, né? Então, precisarão pensar em outras hipóteses. Mas aqui, o que a gente pega aqui de dados que a gente tem é isso aqui, ó. Estima-se que a vida surgiu durante o éon arqueano de 3,85 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos atrás. Quer dizer, tá entre isso. E num momento aqui, a vida pode ter surgido. E como que era a Terra nessa época? Ela era quente, era instável, tinha muito vulcão ativo, tinha tempestade de raio, era chuva toda hora por conta da precipitação da água que era alta. Tinha ausência da camada de ozônio, ou seja, recebia muita radiação, era uma desgraça. A composição química da atmosfera terrestre aqui era vapor de água, hidrogênio, metano, que é o gás produzido na digestão do animal. É gás de peido, gente. É o gás do peido. E amônia, o gás responsável pelo fedor da urina. Ou seja, a Terra nessa época parecia o Beco do Mijo, sabe? Tem ali em Olinda, tem Tamaracá, tem vários lugares. Todo canto tem o Beco do Mijo. No carnaval, de meio-dia, num calor infernal, sabe? Aquela vulco-vulco, gritaria, calor, catinga de mijo, bebo-peidano. Era desgraça, era uma miséria. A Terra era desse jeito na época. Você visualizou a derrota que era. Então vem aqui a hipótese de Alexander I. Oparim. Qual era a hipótese dele? Os compostos inorgânicos presentes até então, até então ele falou, não é um arqueano. Na Terra, através de reações químicas produzidas pelos raios, que a gente falou lá que rolou, né? Pela radiação ultravioleta, que a gente falou que não tinha a camada de ozônio ainda, teriam formado compostos orgânicos. Quer dizer que todo aquele caos ali, em algum momento, acertou e se organizou e formou um composto orgânico. Mas isso ainda é uma hipótese. Ele não tinha prova disso. Mas ele achava que isso era provável. Aqui, esses compostos químicos se uniriam, formariam um aminoácido. E um aminoácido formariam proteínas e uma variedade de moléculas maiores surgiriam. Para quem estava perdido sobre aminoácido, aquele negócio que toma na academia, é também. Mas o que ele está falando é o seguinte, a maioria das estruturas do nosso corpo, ela é formada por proteínas, lipídios, etc. Só que as proteínas, elas são formadas por quê? Pelo agregado de aminoácidos. Então, como é que isso funciona? Você pensa numa casa, ela é feita de tijolos. E esses tijolos são feitos de quê? Barro misturado com areia, não sei o que, não sei o que. Mas vamos dizer que seja só barro. Pronto, o aminoácido é como se fosse o barro do tijolo. Entendeu? É a estrutura menor que vai formar essa estrutura maior. No caso, o tijolo seria a proteína e o barro seria o aminoácido. Entendeu? É tipo isso assim. Enfim, aí veio esse carinha aqui, Stanley Miller. Foi o que ele fez. Ele criou um experimento onde ele simulava a atmosfera da Terra dentro daquele caos. Aqui, olha, a gente tem os componentes químicos que achava que tinha na Terra. Tem gás metano aqui dentro, tem amônia, tem água, tem tudo aqui. Aí ferve aqui, ele vem aqui com fogo, tá vendo fogo aqui. Esquenta a água. Quando a água esquenta, porque a Terra não era aqui, quando tinha precipitação, aí ela vai evaporar. Se precipita aqui, a precipitação é o quê? Como se fosse a formação de nuvens. Aí começa a gotejar, vai gotejando. Aí quando goteja, a gotinha escorre, cai aqui, a chuva. Quando cai aqui, aqui tem dois eletrodos, olha, dando choque. Aí a água vai cair aqui e vai receber essa descarga elétrica. São os raios. Aí ela vai passar por aqui. Provavelmente ela vai esfriar. Quando passar por aqui. Quando ela passar por aqui, ela vai descer e vai começar a se acumular aqui embaixo. Aí ela vai se acumulando aqui. Quando encher, ela goteja pra cá de volta e repete. E esse processo aqui vai passar aqui, ó, semanas repetindo. Só que o que aconteceu? Depois de poucas semanas, com esse treco ligado, com essa engenhoca ligada aí, você vê que aqui ele coloca um paninho aqui, ó, pra cair a temperatura, pra poder a água se precipitar. Depois de poucas semanas, começaram a surgir aminoácidos, que foi aqui, ó, a alanina e a glicina, que são importantíssimos pra geração da vida. Então, o que rolou? Provou que a hipótese de Oparin estava correta. Que sim, é possível gerar compostos orgânicos através de compostos inorgânicos. Aqui, ó, através do experimento foi comprovado que Oparin estava certo. Compostos orgânicos podem ter se transformado, se formados espontaneamente, não é um arqueano. Quer dizer, esse aqui não foi, não tem como provar que foi, mas tem como provar que pode, que sim, é possível, que é provável que isso tenha acontecido. Aqui, ó, segundo Oparin, todos esses compostos poderiam se juntar e formar uma estrutura complexa, chamada de coacervado. Se você não sabe o que é coacervado, pra poder você mentalizar ele, você abre agora o Googlezinho bonitinho, que eu esqueci de botar aqui a imagem. Vai lá, coacervado, aí vai aparecer como é. Ah, isso aqui, aqui é formar uma estrutura complexa chamada coacervado. E o coacervado é um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. E essas não são as primeiras células, tá? É um coacervado, é diferente. Aqui, ó, e a partir desse coacervado e de muitos e outros eventos que podem ter ocorrido, pode ter surgido aqui, no caso, surge o primeiro ser vivo, o Luca, que é Last Universal Comum Ancestral. É o último ancestral comum universal, quer dizer, de todos os seres vivos. Aqui, ó. E como que era esse Luca? Como que era esse primeiro carinha que surgiu? Tem duas hipóteses, duas possibilidades. Ou ele era autotrófico, ou seja, ele produzia a própria comida, como a gente aprendeu na outra aula, que é um autotrófico, um heterotrófico. Aqui, ó. Só que um autotrófico, ele passaria por alguns problemas. Que um seria a ausência de gás carbônico, que impede a fotossíntese. Pra poder fazer fotossíntese, precisa do gás carbônico, porque vai juntar o gás carbônico a um açúcar, né? Mas, enfim, isso aqui é assunto pra outra aula. Aqui, eles poderiam ser quimiolitotróficos, quer dizer que eles metabolizam materiais inorgânicos. Mas isso seria improvável, porque pra poder fazer isso precisa de metabolismo complexo. E, gente, na evolução das espécies, na teoria da seleção natural, tudo surge, assim, o mais complexo e o mais simples. Não é o contrário, não. Tipo, vem o complexo primeiro e o simples, depois não. Isso aí é doidice da cabeça dos outros, tá? Tomando cafezinho. Fermentação, aqui, ó. O heterotrófico, ele poderia fermentar compostos orgânicos. Entendeu? Aqueles aminoácidos que já estavam por ali, esses bichinhos poderiam fermentar esses compostos. Aqui, ó. E essa fermentação iria liberar gás carbônico através da fermentação. Que iria ter essa liberação de gás carbônico. Lembra que faltava gás carbônico na atmosfera? A partir disso vai começar a ter gás carbônico na atmosfera. Aqui, ó. As tempestades e a ausência de camada de ozônio e presença de raios ultravioletas favoreciam a formação de mais compostos orgânicos. Quer dizer, que quanto mais tinha tempestade, com a ausência da camada de ozônio e a presença dos raios ultravioletas, tudo isso iria favorecer para que surgissem mais compostos orgânicos. Aquele experimento que a gente falou ali, continuou rolando infinitamente. E aqui, ó. Quando surge esse primeiro ser, que faz essa fermentação e tal, ele tem um mecanismo de replicação diferente. Tipo, o deficiente. Como que você imagina isso? Você imagina que você dá um desenho, um cavaleiro do zodíaco. Só que o cavaleiro que tu quer que desenhe isso aí, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, ele é muito ruim mesmo. Aí, toda vez que ele tenta desenhar, você fala, eu quero 10 cópias desse desenho aí. Todas as 10 cópias que ele fizer, vão ser diferentes. Um vai parecer que o senha tá com câncer de cabeça, o outro vai parecer que o senha tá com otó, o outro... E assim vai. Cada um vai ser diferente. É igual a imagenzinha do cachorro aqui tentando pintar, ó. Se esse cachorro for tentar fazer 10 cópias do retrato, vai ser 10 retratos diferentes. Porque ele nunca vai conseguir copiar igual. Aqui, ó. Graças ao mecanismo de replicação primitivo, Muitas células morriam. Por quê? É tipo, vamos dizer que você vai tentar evoluir, pega câncer e morre. Vamos dizer que é isso. Mas no caso delas, é porque elas vinham realmente com um defeito que impedia a vida e elas morriam. Só que o que acontecia? O mesmo mecanismo que causava o déficit, ele acabava beneficiando outras células. Que acabavam se perpetuando, se aprimorando através da seleção natural. Quer dizer que, vamos dizer, ele errava de 100, ele errava 80. Mas desses 10 nasceu assim top, nasceu fuderoso, nasceu tirando onda. E os outros 10 nasceu mais ou menos. Quer dizer, isso aqui vai acirrar essa competição pela vida, né? A competição da seleção natural. E, a partir disso, surgem algumas novidades, principalmente na atmosfera. Que é o gás carbônico, CO2, que foi produzido pelos organismos primitivos e se acumulou na atmosfera. Isso vai causar um efeito estufo, tudo mais no futuro. Mas, a princípio, isso é muito bom. Então, porque aqui, graças a essas mutações dos organismos, essa que a gente acabou de falar, surge o primeiro organismo capaz de produzir o próprio alimento, utilizando CO2 e fótons. Produzindo oxigênio, que ele vai quebrar o CO2, vai pegar o carbono e liberar o CO2, como resíduo metabólico. E o oxigênio, agora, vai começar a se acumular na atmosfera, que é esse ar respirável que a gente tem hoje em dia. Começa a se acumular na atmosfera. E surge, então, o primeiro mecanismo capaz de fazer a respiração celular. A partir disso, de pegar o oxigênio e utilizar isso como fonte de energia. Em resumo disso tudo que a gente viu hoje, a gente vai ter aqui, surgindo seres heterótrofos, que fazem fermentação. E essa fermentação vai liberar CO2. A gente vai ter aqui, ó, seres autótrofos, logo após, que vão fazer fotossíntese e vão gerar O2. E a gente vai ter, logo em seguida, seres heterótrofos, que fazem respiração celular e é a base pra vida como a gente conhece hoje em dia. Entendeu? Bem, basicamente é isso. E a gente se vê na próxima aula, galera. Valeu aí, desculpa pela demora de ter postado conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, falem lá no perfil, arroba praia que canta, falem no grupo do Telegram. Ou vocês podem falar no meu perfil também, que é o arroba leocionando. Leo Cionando. Eu sei a piada é uma merda, mas é isso aí. E aí Tchau.